Esse filme foi legal, né Angelina? Sim pai, eu quero conhecer essa vandinha. Ah sim, eu acredito em você Angelina. Pense positivo, talvez um dia você encontre ela. Ah, ok. É, e não se esqueça da mãozinha. Não pai, obrigada. Vandinha, mãozinha, Adams, que filme legal. Beleza Angelina, entra no carro. É, parece que chegamos. Mãozinha, vá até eles. Pai, tamo indo pra casa? Sim Angelina, por que tá perguntando? Nada não pai. Galera, vocês gostaram de ver a vandinha? É claro, se você viu algum episódio, por favor escreva nos comentários. De qual episódio da vandinha você gostou? É galera, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Anglicosic. Eu amo vocês pessoal. Angelina, o filme da vandinha não foi feito para crianças. Eu diria que deveria ser para maiores de 18 anos. É um filme muito assustador. Pra casa Angelina. Angelina, fecha a porta, por favor. É um filme. Angelina? Angelina, o que foi? O quê? Está tudo bem aí, Angelina? Ali, no banheiro. O que tem aí? O que tem no banheiro? A mãozinha. A mãozinha? Angelina, não tem ninguém lá. Você está bem? Eu sei que você é muito pequena para ver aquele filme. Então, essa foi a primeira e a última vez que você assiste um filme assim. Beleza, pai. Eu acho que é melhor eu já ir para a cama, né, papai? É uma boa ideia, Angelina. Boa noite, Angelina. Boa noite, pai. Angelina! Angelina! O que aconteceu? Ele está ali, pai. Quem? Quem? Quem está aí, Angelina? Quem está aí? Eu não estou vendo ninguém. Angelina, não tem ninguém. Sabe, essa foi a primeira e a última vez que a gente assiste filmes de terror juntos. É mesmo, pai. Você está certo. Eu vou voltar para a cama, então. Sim, é claro. Vai. E se você quiser, eu posso ficar um pouco com você, Angelina. Não, eu estou bem. Tá bom. Boa noite, Angelina. Boa noite, pai. Pai? Sim, Angelina. Me dá a luminária, por favor? Sim, claro. Sem problemas, Angelina. Aqui está, Angelina. Obrigada, papi. Te amo. Boa noite. Eu também te amo, pai. Quem está aí? Sou eu, Angelina. Vandinha. Ai, meu Deus. Eu estou sonhando. Seu sonho se realizou. Você escutou os meus pedidos. Sim. Angelina, cadê a mãozinha? A última vez que eu vi, ela estava por ali, ó. Algum lugar por ali. Ei, mãozinha, cadê você? Ela já foi, Vandinha. Mas eu estou feliz de te ver aqui. Shhh. Eu também. Mas não conta para o seu pai que eu estou aqui. Ok. E agora? Está bem tarde. Eu posso ficar aqui com você? É claro. Você pode ficar aqui. Ótimo. Legal. Espero que amanhã a gente encontre a mãozinha. Com certeza. E eu vou te ajudar. 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 Angelina. 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 Ai, Deus. Angelina. Bom dia. Angelina. acorda. Acorda. Obrigado.